Tô quebrando a linha, mas eu tô inteiro Já peguei meu jump, dig, dig, head No plug sou certeiro E vou te falar, quem ama o mar também é caiaqueiro Pra começar, tem que ter muito amor Força de vontade, se prepara pra dor Encarando a madruga bem cedinho Mal dá pra ouvir o canto de um passarinho Ansiedade já começa antecipada Eu fico imaginando onde faço minha parada Praia ou morena, onde será que tá maneiro? Melhor não arriscar, vou pra praia do Ribeiro Tô quebrando a linha, mas eu tô inteiro Já peguei meu jump, dig, dig, head No plug sou certeiro Eu vou te falar, quem ama o mar também é caiaqueiro Pela parceria aí com o Guarujá Caque Fiche com os Calangos Pelo fornecimento das iscas aí De camarão artificial soft e os micro giga A galera toda ganhou a premiação aqui, ó Tá todo mundo agradecendo, hein Tiago? Ó, vamos passar aí, ó Mostrando, ó, camarãozinho artificial Da Roots Fiche Roots Fiche pra cima dela Isso aí Ó, o micro giga, adesivo Aê, galera Roots Fiche pra cima dela aí Bora, Roots Fiche Bora Aê, galera Pra cima dele Pra cima dele Vamos Vai, todo mundo junto aí Vai, vai Roots Fiche Valeu Uma pescaria aí Já 5 de maio Domingão Galera aqui na Praia do Perequim, ó Geral aí 25 caiaqueiros hoje Revaldo ali, ó Galera toda Marco ali atrás, Sérgio Os dias ali Boa galera lá atrás, tá vendo lá? Tá balançando um pouquinho Mais um mar Tá suave Mar de Almirante, ó É quebrando a linha 3 metros de profundidade Também é